Fiquei sabendo que você acabou de levantar Fiquei sabendo que seu café da manhã é bom pra desistar Fiquei sabendo que a hora que você sai do trabalho Sua academia fica bem perto de onde eu maio Quisera você morar tão longe Seu condomínio é tão difícil de entrar Espero que você me note Te admirando pela janela do celular Fiquei sabendo que você vai hoje pro mesmo bar Fiquei sabendo que as suas amigas de ontem vão te acompanhar Fiquei sabendo que a cerveja é forte como seu paladar E que a bebida te deixa à vontade pra poder cantar Quem sabe se eu der o seu nome E o nome daquele seu amigo do bar O seu poder vai me liberar Eu vou poder te admirar Mais de perto E o nome daquele seu paladar E o nome daquele seu paladar Que você curtiu Sempre tudo o que você gosta E a gente nunca se viu Sempre tudo o que você não gosta Todas as rotinas, todas as rotas Tudo o que você quer que eu saiba Tudo o que você mostra Tudo o que você gosta Tudo o que você gosta